Sei lá, a disputa do Dória com não sei mais quem. Vem alguém na rua a debater e discutir? Supostos debates internos dentro do PT sobre quem vai ter candatura. Rolou alguma coisa disso? No meio da rua, se expor, ouvir uns doidos, receber uns xingamentos racistas. Só essa galera aqui. Todo mundo vai sair maior e melhor dessa história. Porque quando a gente participa e quando a gente é parte do processo, a gente toma pra si a história. Se vai ser um japa ou se vai ser um negão, vocês vão discutir e vocês vão escolher. Está inaugurada a disputa Kim vs Guto pra ser nosso pré-candidato a prefeito de São Paulo. Fala galera, hoje nós estamos aqui de volta à Avenida Paulista e dessa vez não tem desafio contra o Lula, não tem desafio na parada gay pra falar que o Lula é homofóbico ou não. Dessa vez eu e meu colega, meu amigo, minha dobrada, meu deputado federal Kim Kataguiri, nós estamos fazendo algo histórico na cidade de São Paulo que é uma sabatina com pergunta das pessoas daqui da nossa cidade de São Paulo pra eles saberem porque que eu e o Kim nós queremos ser candidatos a prefeito na quinta maioridade do mundo aqui na nossa cidade de São Paulo. Previas, eu ou Kim? Quem será o candidato do MBL à prefeitura da cidade de São Paulo? Kim, fala uma palavra aí, uma palavra de sabedoria. Paz. É, hoje não vai ter gente, a gente vai mais. Para a alegria do Lula. Ainda bem. Falou Lula, hein? Semana que vem a gente te pega, hein? Dessa vez você escapou. A gente tá num governo petista que veio pra desgovernar, que é um governo que veio pra vingança e torrar o nosso dinheiro público. Eu quero saber como vocês pensam na possibilidade de governabilidade da maior cidade do nosso país com esse governo. Primeiro, isso precisa ficar muito claro. Se o prefeito for competente, se ele souber utilizar os recursos do município, ele não precisa do governo federal. A cidade de São Paulo é a cidade que tem a maior arrecadação de ISS no Brasil inteiro. A cidade de São Paulo não precisa do governo federal pra nada. Aliás, é o contrário. O governo federal precisa mais da arrecadação da cidade de São Paulo pra pagar essas obrigações do que qualquer tipo de repasse do governo federal que precisa ser repassado pra cidade de São Paulo. Então, com uma boa administração, sabendo que a maior parte dos repasses federais, os 50% do orçamento da cidade de São Paulo é obrigação constitucional, e sabendo que a gente tem a maior arrecadação de ISS no Brasil inteiro, a gente só não pode deixar que o governo federal meta a mão no nosso ISS. Agora, pra isso, a gente vai ter o apoio de todos os outros 5 mil municípios pra gente barrar qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. Então, sim, dá pra governar a cidade de São Paulo sem ter nenhum tipo de ajuda do governo federal. Agora, muitas vezes os prefeitos, eles buscam ajuda do governo pra endividar mais o município, pra endividar mais o município em relação ao governo federal, pra fazer investimentos em cortar gastos. O Tarcísio me colocou na vice-liderança do governo, não é porque ele gosta muito do Pelé e achou eu parecido com ele. É porque, muito provavelmente, ele viu a nossa capacidade pra, putz, ele tá indo pra um governo que vai privatizar essa BESP. Quem aqui na Assembleia sabe defender privatização? Putz, é aqueles moleques do MBL. Então, se é pra defender coisa boa, a gente sabe quem chamar. É o movimento do impeachment, é o movimento que defendeu as reformas do governo Temer, é o movimento que defendeu as coisas boas do governo Bolsonaro e criticou as centenas de milhares de coisas ruins que ele tem, é o governo que faz oposição ao PT e faz oposição séria ao PT na Câmara dos Deputados e é o movimento que faz um bom mandato na Assembleia, é mais um bom mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, se alguém quer defender boas ideias, se alguém quer defender um novo modelo de governar, seja a cidade de São Paulo, seja o Estado de São Paulo, seja o Brasil, a gente sabe quem chamar. É a garotada do Movimento Brasil Livre. Fácil e é óbvio até, só pra quem não pensa, criminalizar o movimento que invade. Mas e a pessoa que tem quatro, cinco filhos, de repente é enganada pelo movimento? Qual o recado que vocês têm pra eles? Belíssima pergunta, cara. Belíssima pergunta. Eu respondi uma pergunta similar no Congresso do MBL em Porto Alegre. Não só o Ricardo Nunes, como todos os outros prefeitos de São Paulo, os políticos brasileiros no geral, eles falam de invasão como, tipo, ah, ali tem uma invasão, eles invadiram. Aí eu olho, tipo, ah, mas vocês não vão lá, não vai ter a rota lá pra atirar? Ah, não, a gente vai entrar com o termo de posse, sabe? E, sinceramente, eu acho que o MST é o movimento que eu mais odeio do Brasil. Se veja aquele bonezinho vermelho, eu sinto o cheiro da vagabundagem. Todo mundo sabe que se o Hugo, ele atravessar a rua e colocar fogo no pneu, a polícia militar vai aparecer em um minuto aqui na Avenida Polícia. Se o Hugo tiver um bonezinho vermelho, aí vai demorar meses pra apagar aquele pneu. Por algum motivo. Se o Hugo invadir qualquer casa de qualquer pessoa aqui, a rota vai aparecer em um minuto e vai tirar ele de lá. Pô, tem um bandido invadir uma propriedade. Se o Hugo tiver com aquele bonezinho vermelho do MST, aí o Hugo pode fazer isso. E não, não pode. É o recado que a gente tem que dar. Não, não pode. O MST tem que ser criminalizado. É uma organização criminosa. É um grupo de baderneiro, é um grupo de bandido. E o Hugo tocou no série da questão aqui, que é, eles pegam algo virtuoso, que é a falta de moradia, é o déficit de moradia, o déficit habitacional na cidade de São Paulo. E eles estão transformando em baderna, em achar que esse cara lá que invadiu o Brasil do MST, ele tá pagando também, muitas vezes, uma mensalidade, um aluguel pra esse chefe do MST. E os caras do MST, do MTST, da FNL, estão ficando milionários às custas de pobre, colocando o pobre ali como cordão humano pra eles ficarem podendo militar. Então, nós criamos a CPI do MST, nós coletamos a CPI do MST, eu vou ser relator da CPI do MST no Estado de São Paulo e eu prometo pra vocês que eu vou botar pra fudir o MST aqui no Estado de São Paulo. Não vai ter espaço pra vagabundo do MST. Essas pessoas precisam responder pelos seus crimes. Ponto final. Não tem discussão, não tem negociação. Uma afirmação que eu tenho dado na CPI do MST em Brasília, como vice-presidente, é crime não pode gerar direito. Olha só o absurdo. Quando você para pra pensar o quanto é bizarro isso, o movimento privado diz que aquela propriedade não tá cumprindo a sua função social e por isso ele vai invadir. Mas peraí, desde quando o movimento privado decide se alguma coisa no mundo real está cumprindo a Constituição ou não está cumprindo a Constituição? Isso é anarquia. Isso não existe. Você não pode privatizar a reforma agrária. Isso não sou eu que tô dizendo. Tem acordo no Tribunal de Contas da União que impediu que a Dilma continuasse fazendo indicação da CUT e do MST. Da CUT, inclusive. O que tem a CUT a ver com reforma agrária? Estava indicando lote de terra e mais de 700 mil lotes de terra foram concedidos irregularmente. O que é conceder irregularmente? Concederam para o sujeito que tinha um carro de meio milhão de reais. Um lote de terra. Concederam para a gente que tinha mandato. Concederam para a gente com renda familiar per capita acima de 20 salários mínimos. Então, tudo isso precisa ser combatido como crime e vai ser combatido na cidade de São Paulo, seja invasão urbana, seja invasão rural. Para as pessoas que são utilizadas como massa de manobra, nós escutamos um casal de ex-MST lá na CPI e eles disseram, primeiro, que tinha uma mercearia superfaturada, que eles só podiam comprar naquela mercearia e o preço era 4, 5 vezes o preço que eles compravam fora do assentamento. Eles ficavam com uma dívida, eram obrigados a plantar aquilo que eles não queriam. Então, eles estavam falando que queriam plantar lá na época mandioca. E o MST não deixava. O MST falava, não, tem que plantar o que a gente mandar. Vocês não podem escolher o que vocês vão plantar. E mais do que isso, se eles não obedecessem, os líderes do MST derrubavam o barraco com eles dentro. Na porta desses assentamentos fica um sujeito com rojão e quando aparece alguém, ele estoura esse rojão e chama as lideranças. Esse é exatamente o mesmo modo desoperante do tráfico, do crime organizado. E depois eles decidem lá o que vão fazer com aquela pessoa, eventualmente até bater naquela pessoa, ameaçar aquela pessoa. Enfim, já teve um caso do Arthur que foi fazer pergunta no assentamento da MST e atiraram contra ele. Então, é disso que se trata. Separar quem de fato precisa de política pública, que a gente vai atender com política pública de reforma agrária, que não é porque você é de direito que você é contra a reforma agrária, pelo contrário, você tem sim terras que você pode utilizar agora. Você precisa dar dignidade para essa pessoa ter os meios de produzir. Porque a evasão hoje em assentamento é de 70%. Por quê? O governo dá uma terra, o cara não tem nada para plantar. Aí o cara o que faz? Ou ele vende a terra ou ele simplesmente vai embora. Então, a gente vai dar dignidade para essa pessoa ter condições de trabalho, ter condições de plantio. Ou se for uma questão urbana, ele não só ter acesso à casa, mas também ter acesso a um programa de primeiro emprego, que a gente pode fazer com muita facilidade, utilizando incentivo de ISS ou de qualquer outro tipo de tributo municipal. Ou mesmo de sandbox, de facilidade de burocracia, para você também iniciar o seu primeiro negócio. Agora, as lideranças criminosas, quem ordena, quem ameaça, quem bate, quem estoque, para isso é cadeia e polícia. Existem vários casos onde o poder público simplesmente deixa a ocupação acontecer e não se move para poder ter a reintegração. A prefeitura não consegue fazer absolutamente nada. Enquanto isso, você tem a ocupação desorganizada do solo, você tem muito descarte de lixo. Às vezes, a rua fica intransitável, porque simplesmente vira o caos. A prefeitura não vai deixar de entrar com nenhuma ação de reintegração de posse por intimidação de qualquer tipo de movimento ou de qualquer tipo de pessoa em nenhum território na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, invadiu. No outro dia, tem reintegração de posse. Se o juiz de primeiro grau não conceder, vamos para o tribunal. Se o tribunal não conceder, vamos para o STJ. Se o STJ não conceder, vamos para o STF. Se o STF não conceder, vou até a corte de AIA para expulsar o sujeito de lá, porque ele não vai ficar na cidade de São Paulo invadindo uma casa ou invadindo qualquer território. Esse é o primeiro ponto. No que estiver dentro da competência da prefeitura, vamos entrar com a ação de reintegração de posse. Segundo, trabalhar junto com inteligência. Trabalhar junto com o COPOM. Não do Banco Central, que tem taxa de juros, da Polícia Militar. Trabalhar com essas forças de inteligência para saber onde tem planejamento de invasão e onde está tendo extorsão. Porque muitas vezes, vamos pegar o exemplo da FNL aqui do José Rainha. Você teve o relato dele pedindo dinheiro para o proprietário daquela terra para não invadir. Nós vamos trabalhar nessa frente, nós vamos ter essa inteligência, nós vamos trabalhar preventivamente, já colocando na frente. Aí vamos ver o que o sujeito vai fazer. Se ele tentar invadir, vai tomar borrachada. Falta vontade política. Falta vontade política. Você acha que o Lula está fazendo um grande esforço para combater essas invasões? Não está, o Tarcísio eu posso te garantir que está. Está, é a teoria da janela quebrada. Todo mundo sabe como é que é da Avenida Paulista. É que se você roubar alguém na Avenida Paulista, você não vai ser preso. Então, o vagabundo que quer roubar vai continuar roubando. Então, o cara faz uma vez, faz duas, faz três. A gente pode garantir que o combate que a gente vai fazer ao MST, ao MTST, à FNL, é igual o que a gente já faz no nosso mandato. Em 2021, um desses grupeiros de invasão de propriedade, eles colocaram fogo na estátua do Borba Gato, lá perto de onde eu nasci. No mesmo dia, eu gravei um vídeo na frente da estátua do Borba Gato, entrei no Ministério Público e denunciei aquelas pessoas por organização criminosa e formação de quadrilha. Em 2022, no meio da campanha, o MST foi numa loja da Bayer, lá em São José dos Campos, queimou, pintou um monte de coisa, foi lá, detonou. No mesmo dia, nós fomos até lá, entramos no Ministério Público, por organização criminosa e formação de quadrilha. Agora, o MST fez lá o Abril Vermelho, depois anunciou o Carnaval Vermelho. Nós criamos a CPI do MST, nós denunciamos e pedimos a prisão do José Rainha. Porque quem fica dizendo, ah, eu vou invadir, hein, eu vou cometer tal crime, tem que ir para a cadeia. Nós pedimos a prisão, isso está tramitando a justiça. É esse o enfrentamento que a gente vai fazer ao MST, ao MTST, ao AFNL, se a gente estiver na prefeitura. O mesmo que a gente faz, mesmo antes de chegar na prefeitura da cidade de São Paulo. Falta vontade política, e se depender do Movimento Brasil Livre, José Rainha e Estete vão estar na cadeia e aí o MST vai ser criminalizado. Estava querendo saber, deputados, se vocês têm algum projeto em mente para reduzir os impostos atuais que estão no Brasil. Imposto é mais na área do Kim, né, que é deputado federal, mas aqui em São Paulo a gente vai fazer de tudo para diminuir imposto. O que acontece hoje? Nós temos muito gasto, muito, muito, muito gasto, principalmente no estado de São Paulo. Eu defendo que tenha um mínimo de imposto possível, mínimo de imposto possível. Só que hoje, o estado inchado que a gente tem, fica difícil. Mudar essa mentalidade de achar que o estado é pai de alguém. O estado quase sempre é inimigo da população, principalmente no Brasil que a gente vive. A gente tem que urgentemente mudar essa mentalidade, diminuir gasto, para daí diminuir imposto. A maior parte dos gastos da cidade de São Paulo e de todas as outras cidades são gastos obrigatórios. São gastos que o prefeito não consegue cortar, que só conseguiria cortar com a proposta de remenda à Constituição. Então, o primeiro ponto é o seguinte, a cidade de São Paulo tem que assumir a sua importância política para ter protagonismo em Brasília. Macapá tem escritório em Brasília, Recife tem escritório em Brasília, Porto Alegre tem escritório em Brasília. Todas essas cidades, grandes capitais, se organizam, e tem a sua bancada de deputados federais e de senadores para defender os seus interesses. A cidade de São Paulo não tem. Para cortar despesa obrigatória, a gente vai trabalhar sim em Brasília e já tem duas ou três emendas da Constituição que eu vejo tramitando em Brasília que dá para o município de São Paulo liderar para que os outros municípios que elegem os outros deputados em outras regiões do país também pressionem os seus parlamentares, porque a prefeitura que alege a maior parte dos deputados federais e a maior parte dos senadores. Se a gente organiza a Frente Nacional dos Prefeitos sob a liderança da Prefeitura de São Paulo para ter essa mudança estrutural no orçamento público e a gente conseguir cortar gasto dentro do município sem precisar de autorização do governo federal, sem precisar de autorização do Congresso Nacional, aliás, aí sim a gente vai poder cortar imposto estruturalmente. Para a gente ter geração de emprego, para a gente ter geração de renda, para a gente diminuir gargalo de produtividade, tem que ter corte de fluxo também para a gente poder cortar imposto. Eu quero saber a proposta de cada um para o trem chegar lá no Jardim Ângela, extremo sentido de São Paulo. Trem é uma coisa mais estadual, não é tão municipal, não é tão com o prefeito. A gente acabou de aprovar o empréstimo de 6 bilhões para o Tarcísio ele fazer o TIC, que é o Trem Intensidade. A gente tem um governador que ele está finalmente caminhando para expandir finalmente o nosso sistema ali metroviário aqui no nosso estado de São Paulo. Na discussão do TIC, o PT e o pessoal estavam ali obstruindo a votação. É uma coisa de direita e esquerda ter trem em São Paulo-Campinas? Eu sou do PT, sou contra trem e ir para Campinas. Por que você é assim? É cada vez mais uma oposição só por oposição, então ainda isso também a gente vai ter que combater, mas estamos em um governo onde nós estamos tentando expandir a malha metroviária do estado de São Paulo, que é um absurdo. A cidade e o estado de São Paulo foram vanguarda para o mundo, referência para o mundo em relação à linha ferroviária. E essa época foi um império. Então foi muito tempo que a gente está atrasado. Só tem uma ideia, investimento federal em infraestrutura hoje não é o suficiente para fazer manutenção. Ou seja, a gente está ano após ano vivendo sob o risco de ter tragédias, de ter rodoanel caindo, de ter barragem rompendo, porque o estado não tem o mínimo de investimento público. Você tem muito gasto público, mas você tem pouco investimento. Você tem muito dinheiro que vai pelo ralo, que não serve para as futuras gerações, mas pouco dinheiro que vai para o investimento. E a cidade de São Paulo sofre com a incompetência e com o descaso com o extremo sul. Você falou do Jardim Ângela, eu vou pegar o Capão Redondo, por exemplo. A gente compara Moema com o Capão Redondo, Moema tem um IDH superior ao europeu, ignorando o leste europeu. Pegando só a parte rica da Europa, Moema tem um IDH superior à da Europa. O Capão Redondo tem um IDH inferior aos países mais pobres da África. Então é absolutamente inaceitável que a gente tenha esse descaso em relação ao extremo sul da cidade de São Paulo, que como eu já disse, sofre com falta de roupa, sofre com falta de céu, que está muito mais concentrado na parte central do que na periferia. Como o Guto colocou, essa é uma prerrogativa mais do Estado do que do município. Mas o município pode auxiliar com a certidão de uso do solo e com um ponto que como o Guto citou anteriormente, se tornou uma das minhas especialidades e eu trabalhei dois anos quando o ministro era Tarcísio junto com ele nessa pauta, que foi o licenciamento ambiental. A gente precisa, como município, facilitar o licenciamento ambiental para a linha ferroviária para que o Estado possa fazer esse investimento porque sem a licença ambiental a obra sequer pode começar. Então, a gente trabalhar junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado para viabilizar essa construção e esse investimento da linha férrea para que a gente não esteja na situação precária que a gente está hoje. Sobre a Cracolândia, não é de hoje que tem a Cracolândia lá no centro de São Paulo. O que a Prefeitura pode fazer para resolver aquele problema lá? Precisa ter internação compulsória. Precisa ter um prefeito que vai ter coragem de levar processos que ele vai responder para o resto da vida, porque ele é processado até o resto da vida dele se ele faz isso, mas precisa ter coragem para enfrentar e para ir brigar na primeira instância, na segunda instância dos tribunais superiores porque sem internação compulsória não resolve o problema da Cracolândia. Você já tem a internação compulsória prevista em lei. Agora, você precisa ter um prefeito que tem coragem de peitar setores do Ministério Público que defendem a legalidade, que defendem a tal da Craco Resiste, que defendem esses movimentos de resistência da Cracolândia, como se o sujeito estivesse vivendo na sua plena ou gosto nas suas faculdades mentais. Não! Esse sujeito, ele não sabe mais o que ele está fazendo, ele está se matando e por isso ele precisa ser tratado. Não estou falando para espancar o sujeito, para expulsar o sujeito. Não! internar para ele ser tratado, porque sem isso ele vai ficar sendo refém do traficante para o resto da vida dele. Agora, precisa ter um prefeito que vai chegar no Ministério Público e vai falar eu vou aplicar a lei que já está prevista no nosso ordenamento jurídico e se você quiser me processar, você vai me processar até quando eu sair da prefeitura. Mas eu vou resolver esse problema e vou fazer internação compulsória. Hey, Ginaldo, que já participou de alguns Change My Minds ali e ele viralizou no vídeo que ele pede para dar chapuletada nas pessoas. Aí ele perguntou sobre Cracolândia. Cara, eu acho que você tem a resposta do que a gente tem que fazer lá, cara. Vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Tem algumas pessoas que merecem um achapuletado, um percentual gigantesco de pessoas que ali estão habitando a Cracolândia, como a Cracolândia diz, que elas são procuradas pela polícia. Então, tipo, não precisa nem de internação compulsória. O cara está sendo procurado por furto, por assassinato, por estupro, por roubo. Bota na cadeia. Falta a vontade política de botar na cadeia. Na Assembleia eu faço parte da CPI, da Epidemia de Crac e da Comissão de Direitos Humanos da Cracolândia. E o que nós fizemos? Nós criamos um pacote anti-crac, com o apoio, inclusive, do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derritte, deputado federal também, colega do Kim, onde nós criamos três projetos de leis e uma PEC para enfrentar o problema da Cracolândia. É um problema social, é um problema urbanístico e é um problema também de segurança pública. Tem tempo, eu vou ficar me ater só ao terceiro ponto de segurança pública, que é... Ninguém vai tocar no ponto do primeiro comando da capital? O primeiro comando da capital ele está virando uma das organizações, assim, mais fáceis e lucrativas da história da humanidade. Ele tem por aí um programa bilionário, que eles simplesmente acabaram de cooptar o centro da quinta maior cidade do mundo e eles têm praticamente um curso técnico pago por todos vocês, que são as cadeias. A gente, todo mundo sabe, a gente convive com essa realidade que a cadeia, ele é um centro de formação de bandidos, é uma escola do crime, é uma escola do tráfico. O que nós fizemos na Assembleia? Criamos um projeto que ele faz a segregação positiva de presos. Ou seja, o cara foi preso por qualquer crime, tem que fazer a pergunta, investigar principalmente, porque bandido é vagabundo, o sede de organização criminosa, sim ou não? Se é, tem que ir para uma aula de organização criminosa. Se não é, tem que ir para uma aula de bandidos que não são de organização criminosa para parar de ficar formando pessoas para o PCC pagas com o nosso dinheiro. Então, quais faculdades que a gente tem ali, sei lá, de direito, de economia, que é pago por todo mundo ali com moradia, com comida, que a cadeia é isso para o PCC. Se o cara é preso, ele fica lá recebendo o nosso dinheiro para comer, recebendo o nosso dinheiro para dormir e lá fazendo curso técnico de formação de longo prazo para entrar no PCC e depois ir para a Craculândia que é algo bilionário do PCC e ninguém faz nada. O que a gente tem que fazer é simples, colocar bandido na cadeia e colocar doente para ser tratado compulsoriamente, compulsoriamente. Urgente a gente tem que tratar essa questão. E aí, eu vou me alugar rapidamente aqui a última para falar uma coisa. Muita gente fala, ah, mas ninguém acaba com a Craculândia, se jogar a polícia lá vai espalhar. Cara, eu não sei para onde a Craculândia vai, cara. Mas eu sei de um lugar que a Craculândia tem que sair. A Craculândia não pode ficar no centro da cidade de São Paulo. Se vai sair de lá e ir para outro lugar, isso é ruim, a gente tem que combater para acabar com a Craculândia. No centro da quinta maior cidade do mundo não dá para ter a céu aberto um The Walking Dead. Isso não dá para acontecer e aí a gente vai combater. Repito, tem muita gente que está na Craculândia que é procurado pela polícia. Essas pessoas têm que ir para a cadeia e os doentes têm que ser tratados compulsoriamente. Tem que colocar a polícia, com certeza. Senhoras e senhores, olha, eu lembro a primeira vez que eu vim na Avenida Paulista o MBL realizou uma aula pública depois das manifestações de 2013, lá em 2014, para falar de propostas. Depois a gente voltou à Avenida Paulista para combater um governo totalitário, para defender a democracia e eu acho que aqui hoje a gente fez tudo isso em um dia só. Então, uma salva de palmas para o Kim Katagini, para o Guto Zacarias, para o MBL que sai fortalecido aqui nessa sabatina. Sexta-feira a gente vai fazer um debate ao vivo com pergunta dos candidatos entre eles e vamos abrir para votação para todos aqueles que são inscritos no Clube MBL e na Academia MBL. Hoje são mais de 12 mil pessoas e a gente quer que tenha mais até o dia da votação para a gente anunciar o resultado na segunda-feira, dia 3 de julho, no Congresso do MBL São Paulo, lá no Obelisco e eu conto com a presença de todo mundo que está aqui, beleza? Eu quero dizer que eu estou muito honrado aqui, o Guto falou que esse aqui é mais um Change My Mind valendo um fix de 40 mil reais, um nobre apoio de um deputado que nós não podemos perder na LESP que é o Guto Zacarias e mais do que isso, mais do que isso. Vai começar a votação depois do debate de sexta-feira, então entre no Clube MBL, entre na Academia MBL para poder votar, já são mais de 12 mil pessoas que são aptas a votar e quem está aqui e assistiu presencialmente tem que se inscrever também para poder votar. É isso, um abraço, está um calor assim de matar maloqueiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.